Olha lá o curso de bolsa Oi! Não é verdade? Você tem que se distrair Cuidado! Mano, mas é... São coisas básicas Olha lá! De novo! Que é uma menina! Grabo! Mas é só ele! É! Tem um churrasquinho! Falei de fazer... Fazer churrasco na... Tem que fazer vegano! É! É! É bom! É! É!